Um problema inesperado na vida do craque colombiano Rames Rodriguez. A mulher dele foi alvo de ataques na internet. O motivo? A aparência dela. Um triste exemplo de que muitos fãs não têm limites na hora de se manifestar sobre a vida dos ídolos. Um registro que deu o que falar. A apresentação do craque colombiano Rames Rodriguez ao Real Madrid na Espanha ganhou repercussão mundial. Mas quem virou notícia, imagine só, foi a mulher do jogador, Daniela Ospina. Bastou um clique e a divulgação de fotos do casal na imprensa. E ela, muito simpática, logo virou a queridinha dos jornais. Mas nas redes sociais, a história foi outra. O perfil de Daniela virou alvo de ataques. Muitos internautas passaram a chamar a jovem de feia. Algumas das mensagens são agressivas. Dizem que ela parece um travesti. Daniela contra-atacou. Ela mandou aos críticos uma foto com o seguinte recado. Desculpem se não cumpro suas expectativas. Minha prioridade é cumprir as minhas. O mais impressionante nos ataques a Daniela é que, para muita gente, ela não tem nada de feia. Bonita, né? Eu não acho que ela é feia, não. Bonita. Linda. Como mulher, eu acho ela bonita. Bonita, né? Se Daniela é considerada bonita pela maioria das pessoas, por que, então, ela virou alvo de críticas na internet? Toda hora se emagrece. Este psicólogo, consultor de agências e modelos, não tem dúvidas. A vida deles foi invadida por uma simples razão. Porque ele foi contratado pelo Real Madrid e porque, digamos, o grande público, ou pelo menos uma grande parte do público, imagina que para ser um grande jogador de um grande clube, ele tem que ter uma mulher assim assada. O que a maioria das pessoas espera dos ídolos do esporte é que eles se relacionem com modelos. Mulheres muito mais bonitas do que a maioria das pessoas, ou pelo menos, que sejam famosas como eles. Neymar, por exemplo, namora a atriz Bruna Marquezine. O inglês David Beckham é casado com a cantora Vitória Beckham. Dentinho com a modelo Dani Souza. Já o português Cristiano Ronaldo, futuro colega de time de Rames Rodrigues, virou capa de revista pelo ensaio fotográfico Picante, que fez ao lado da namorada. Daniela Ospina, a mulher de Rames Rodrigues, tem 22 anos, um a menos que o marido. Eles se conheceram em 2008 e logo começaram a namorar. Em 2010, quando Rames foi contratado por um clube na Europa, ele não aguentou a distância. Voltou à Colômbia e pediu Daniela em casamento. Ela era jogadora de vôlei e desistiu da carreira para acompanhar Rames. A filhinha do casal nasceu no ano passado. Neste ano, a carreira do jogador decolou de vez. Ele foi o artilheiro da Copa. De uma hora para a outra, virou um dos atletas mais caros e mais famosos do mundo. Rames Rodrigues faz questão de comemorar cada vitória ao lado da mulher. Para o especialista, o problema é que a colombiana dribla o padrão de beleza das celebridades. E ainda foge do convencional ao assumir o papel de mãe, mulher e dona de casa, sempre ao lado do marido. Ela assume a dimensão de humanidade. Não é todo dia que as pessoas bonitas estão bonitas. Não é todo dia que tem um Photoshop para melhorar a aparência. E nem que ela fosse trabalhar-se profissionalmente com a beleza. Não é todo dia que ela precisa sair em estado de produção. Outra que já foi criticada na internet é Isabelle Silva, mulher do ex-capitão da seleção brasileira Tiago Silva. O problema é que, como diz o especialista, beleza é algo muito subjetivo. Em matéria de beleza não há mais que ou menos que. Existe o diferente de. Quando alguém se relaciona com alguém, não é necessariamente um concurso de beleza. Existe um portfólio de qualidades que faz com que aquela pessoa, há uma espécie de beleza atribuída. Eu começo a gostar da pessoa, não apenas do estereótipo que ela representa. Ser casada com uma celebridade não deve mesmo ser tarefa fácil. Afinal, é preciso jogo de cintura para lidar com as críticas e, principalmente, não atender necessariamente às expectativas dos fãs. O Pedrinho Black e a mulher dele passaram por situação semelhante. Sabem bem o que é isso, né? Com certeza. Essa cobrança das fãs com relação à esposa do famoso. A Marília, gente, é a primeira vez que dá uma entrevista. Está super tímida. Está nervosa, né? Eu tenho até que eu estou aqui segurando a mão dela aqui, olha. Marília é advogada. Tem 32 anos. Cinco a mais que Pedrinho Black, vocalista do grupo de pagode Arte Popular. Ela sentiu na pele e no bolso a rejeição das fãs do cantor. Uma vez ele foi trabalhar com o meu carro e as fãs reconheceram que não era o carro dele e riscaram o meu carro todo. Eu entendi que era um recado. Acho que elas pensaram que eu estava lá, né? Pedrinho também já ouviu todo tipo de críticas à mulher. Ah, tem gente que fala, ah, eu pensei que sua mulher fosse mais nova, pensei que isso, pensei que aquilo. Sabe, cada coisa, cada bobagem que a gente for ficar, sabe? Eles estão juntos há oito anos, bem antes de Pedrinho ficar famoso. Essas vitórias que eu já conquistei hoje, vendo essa mulher do meu lado e pensando que a gente começou tudo isso junto, me traz paz, me traz segurança. É bom saber que ela está comigo independente de tudo isso. Que se amanhã ou depois eu vier a desistir ou não der certo, ela vai continuar comigo do meu lado. Porque quando a gente andava lá de moto, ela já estava junto comigo. Para não se expor, Marília conta que o casal optou por viver fora de São Paulo e evita divulgar fotos na internet. Durante um show, alguma coisa, você nunca posta uma foto com Pedrinho? Raramente. Os meus perfis sociais, eles são bloqueados todos. São só para amigos. No caso de Daniela Ospina, a mulher de Rames Rodrigues, foi só reagir às críticas e tudo mudou. Ela recebeu o apoio de mais de 80 mil pessoas na internet. Mensagens de carinho para ela e a família. Os fãs brasileiros também declararam apoio ao casal. Gente invejosa que não tem mais o que fazer. Você atende aos padrões que ele procurou nela. Eu acho que voltado para caráter, o que ela passou para ele, eu acho que beleza é o menos importante. Quer que eu te diga o perfil de uma mulher bonita? Marília Aque.